Da pauta, em caráter não terminativo, o projeto de decreto legislativo do Senado Federal nº 116, de 2008, aprova o texto da Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relatoria, Senador Mozarildo Cavalcante. Relatório, pela aprovação da matéria. Observação. Reunida a comissão em 17 de março de 2011, a matéria foi retirada de pauta a pedido do relator. Concedo a palavra ao Sr. Senador Mozarildo Cavalcante, relator do projeto, para ler o seu relatório. Sr. Presidente, como foi salientado por V. Exª, eu solicitei, a vez passada, a retirada de pauta, para um reexame, diante de possibilidade de fazer algumas ressalvas. No entanto, consultando a nossa consultoria legislativa do Senado, verifiquei que essas ressalvas não têm amparo legal. Dessa forma, eu quero ler só o final do meu parecer para a economia, já que foi distribuído a todos os senadores. Ressaltamos que a ratificação deste tratado vai ao encontro da sentença internacional proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil. Trata-se de parágrafo 287 de sua sentença, de 24 de novembro de 2010, no caso Gombinland e outros, que expressamente instou o Brasil a adotar em prazo razoável todas as medidas necessárias para ratificar a Convenção Interamericana sobre o desaparecimento forçado de pessoas. Portanto, a Convenção em questão merece ser ratificada, como já o fizeram a Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México, Panabá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O voto por todo o exposto, e visto que está adequado constitucionalmente, legislativa e regimentalmente, o voto é pela aprovação do Projeto Decreto Legislativo nº 116 de 2008. Obrigado ao senador Mozarildo Cavalcante. Em discussão, o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório que conclui pela aprovação do projeto. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria segue para a Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento de sua tramitação.